Somos taxados pela sociedade. Até quando? Vamos pegar aqui... É a primeira batalha que eu fiz terrestre, né? Vamos pegar a reposição. Devastação. Destruidores de Dracwald. Rebanho de pequenos Ungor escudo. Os Ungors mais ágeis dos rebanhos vindo de uma das mais antigas flores do mundo. Agressor confiante. Confiante é a chave para o sucesso de cooperação no campo de batalha. Construiu vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. Dimensão da aula de liderança mais 10% ao atacar. Coração da Forja... Tá de base. E agora, como não tem mais nenhuma sociedade aqui perto pra pegar, né? Porque nem mais conta aqui pra... Essa pedra de rebanho. Xiblimbus. Xiblimbus. Mais um ritual concluído. No início do seu turno, tenha pelo menos 220 marcas de destruição. O caminho até o coração negro começa a ficar nítido. Porém, assim como você, eu sinto que é uma ameaça invisível à nossa espreita. Nossos mestres têm muitos inimigos, mas esses covardes desconhecidos nos rondam sem atacar. Pelo menos não ainda. Por enquanto, vamos seguir espoilhando o mundo, pois tudo o trigo escorrerá conforme esperado. Ninguém poderá deter você nem suas dádivas divinas, Fera de Sangue. Lembre-se. Nossos mestres já têm recompensado você antes do farão novamente. Por que que eu tô sentindo que em algum momento aqui vai aparecer um calango me caçando? Tô com essa sensação lá atrás da orelha assim, sabe? Tô sentindo aqui, velho. Vou colocar esse aqui agora. Chifres dilaceradores. As presas dos homens férias estão banhadas de sangue. E integrantes colecionadas a cada combate. Vamos colocar aqui também, presença da Murslieb. O enorme orbe verde paira no céu, como uma opressagem. Seus seguidores são levados a atos de insânia e depravação. E aí, vamos acampar. Assim que a gente repõe o resto inteiro, eu já vou fazer a batalha de busca deles. Eu tô devendo. Tumbo! Tá, agora eu vou pra região aqui do Olímpia Narca. Ele pegou as cidades inteiras aqui, ó. A Horda, vou colocar o level 3. Uma pasta de uma grande fogueira rodeada por tendas sangrentas. Toques rudimentares e canis improvisados. É tanto que a gente precisa. De mod que eu tenho aqui liberado de unidade pra recrutar, é aquelas unidades indicadas a Deus específico, né? Que eu, sinceramente, achei que ia vir nessa DLC. Que é os Cornigores, os Tsangores, os Festigores e os Slangores. Que realmente existem. Mas... Não sei porque não veio nessa, mas enfim. E aqui também eu tenho o Preyton. Que é tipo um dragão da floresta, dos homensferas aí. Que eu já tinha por mod há muito tempo atrás. E também esse aqui, ó. Que é a Horda de Herds. Mas como o mod já não foi atualizado, eles ainda custam a manutenção. Então porém eu nem vou usar eles. Assim que for atualizado, vai ficar grátis, provavelmente. Então você pode. Hummm... Eu vou dizer que tá no feriado relaxado, eu tô de férias e trabalhando. Vendo ingrato, foda, né? Acontece, acontece. O que é que eu consigo fazer de melhoria aqui? Porque eu tô com 682 os negócios. Hummm... Vou aumentar a quantidade de Gores e de Arpias. De item eu não vou ter dinheiro pra quase nada aqui. Uma coisa que eu espero que eles atualizem depois é... Colocar tipo um vermelho essa quantidade de dinheiro aqui de graça. É... Quando você não consegue fazer a parada. Por exemplo, eles bloqueiam o botão, beleza. Só que é legal também, além de bloquear o botão, você colocar que você não tem dinheiro. Por isso que tá bloqueado isso aqui, tá ligado? Acho que deixar branquinho assim, indicando que você tem dinheiro é meio... ...zoado. Mas já reportaram isso, então eu espero que eles arrumem. É, DLC-versa é sempre assim, né? Vai ser caçado em todo momento. Eu peguei um bui também que eu reportei lá que eu tava jogando com o Malagor. Deixa eu ver isso, Kevin, peraí. Comando da manada. Dentro do rebanho, a única moeda é a força. Uma fera insensata, mas admirável, desafiou seu convívio de rebanho e perdeu. Ele está à sua mercê, meu senhor. Deseja arrancar os chifres do fracassado e assim eliminar a ameaça? Ou matá-lo para provar seu poder? Hmm... Vamos arrancar os chifres dele, velho. Pra ele poder ser corno de novo. Então eu tava jogando com o Malagor pra testar a campanha lá dele voando, né? Aí chegou o momento da batalha que eu tava na muralha lutando com ele, né? Ele pousou lá na muralha. Aí eu mandei ele descer pra lutar embaixo. Aí quando ele desceu, ele tentou voar ao mesmo tempo. Aí ele bugou tipo entre o chão e a muralha. Aí andou com os guiandales, ficou travado dentro da muralha. Aí eu mandei a foto lá pra eles. Muito bom, vamos teleportar aqui agora e fazer a batalha dos machados. Então vemos aqui que temos um monte de elfo negro pra brigar. Norsca, mais elfo negro. Temos nosso exército aqui. E de aliado temos o Sporktaku. Lembra do Sporktaku da campanha das irmãs do Crepúsculo? Olha ele aí, ó. O cara ficou famoso, viu? Vai virar canon esse cara, hein? Basicamente você invadindo uma noite segreda que ela faz. Dentro dos menilhas. E é nada dá as me do Negri. Entro ap steve a tre. É claro que... mistressira, a recomenda. Espuru cá é lindo também. Se você não e não, cara teve som点var. Pues você mora até o amor. Porque vocêER está no segundo dos inimigos. E a beleza Killmar, eu sou o livro. Você mora até a começar. Você mora até a 가장 grandeza. Taurox, Taurox e Taurox! Depois de Taurox, Taurox e Taurox e Taurox! O Capitão Dormis, Apenas o Taurox e Taurox, Taurox e Taurox, Taurox e Taurox e Taurox, É exatamente isso, João. Os feitos os dois da noite da morte surgiram da cidade para nos enfrentar na batalha. Acabe com eles. Acabarei! Taurox! Agora vai, Bob! Taurox! 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 Eu quero fazer tudo isso no meio do mato, é que você chegou no meio da parada. E também é porque não da pra mostrar essa parte. Ficaram bola de fogo do nada na Zarpy. Arqueirinhos do meu coração Só escolher um alvo aqui, velho E você, meu amiguinho Tá, peraí, deixa eu só mandar a Spaw atacar aqui Senão eu vou perder o timing Aqui, fantarias E vocês vêm pra cá Meu Saigor já chegou na batalha aqui também, invocado Vambora Saigor Pegaram uma caveira de fogo ali, foda-se Tá, vocês já estão indo esses aqui Então a gente vai pra esses aqui E aqui Vão aqui ajudar os Minotauri que eles estão apanhando aqui pros Cássaros de Arganef Mas eu não consigo tirar eles dali porque eles estão fora de controle Agora eles voltaram A gente vai seguir nas sombras aí, meus queridos Vambora Vai pegar as sombras pro tourinho Pega essa feiticeira aí, Torox Pega essa feiticeira aí, Torox Sobe daqui, meu Eita 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 Cássaros Eita Espeitada Eita Eita Vem Vem pra cá É, não vai pra lá todo mundo não, que se não vai dar... Volta aqui Ele tá matando uma galera aqui atrás, dá pra gente avançar tanto assim Saigur, vem pra cá Atira aqui, atira aqui Volta vocês todos Pega esse cara aqui que ele tá mais perto pra perseguir Não vai até lá, por favor Vou agora finalizar isso aqui Tome rodadinha Espere ver se juntar a nós essa noite sangrenta Vambora Reforços da superfície Cavaleiros sangue frio, eles pegaram uma infantaria minha ali Percai Vambora Com as pessoas que são relaxadas Podem virar neles, agora que eles estão presos Lotte de gente aqui D'Argore! Saigur pode tirar aqui nessa guarda negra de Nagarond Que é o nome mais chato que a gente tem ali A gente vai chegar ali com tudo A gente vai fazer um sanduiche neles Tem uma Hidra ali Eu não posso dizer Angos Krillac Perfeita Gorgon, vai pregar com a Hidra Kho Pass Esquece A Hidra e o resto de vocês Alguns Northcans também foram atraídos Pela promessa de uma grande batalha Faz todo sentido, essa batalha que tá totalmente condizente É cada um pro seu interesse É o Funeiro que vai fazer orgia de sangue É o Funeiro atragado pelo cheiro E Northcans só porque tem competição Só porque tem briga Tá totalmente condizente, todo mundo aqui tá participando Que é o Funeiro Começam Chico 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 Tchau 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 Eita porra Podia chegar e descer a porra nos orques Chama todo mundo Que loucura, loucura, loucura Assim que é bom, confusão Não quero entender nada que esta acontecendo na batalha Se perder a batalha Obrigado Tem um gigante lá na frente Se você pegar lá, hein, meu querido Vamos lá agora, vamos caçar aquele gigante E aí, ele já voltou ali, hein Mas o Sargor cuida dela Eu quero o gigante Foi isso que ela disse Venha, 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 venha Enfrente-me, besta Tá na frente, orque Sai, sai que esse frag é meu X1, x1 lixo, x1 X1 Por que tem gente vindo aqui em cima ainda? Sai daqui Vai correr Ah, nem deu tempo de bater nele, velho Parado aí Parado aí, meu irmão Polícia do Zap Pega, pega, pega Pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Voltadinha Voltadinha, Beyblade Tonteou, Tonteou, tomou Toma Pézinha Não, não é quatro vezes o dano, é rodadinha É só visual Inclusive quando eu fiz a batalha a primeira vez aqui, eu não sei se essa animação já tinha, mas eu tava com um gigante no exército Um gigante normal E quando eu coloquei um gigante pra brigar com o outro, eles começaram a dar cabeçada um no outro Não sei se isso já tinha no jogo Tipo, ali, cabeçada sincronizada, tá? Não era animação solta não Tá quase, hein, tá quase Acho que mais um vai Mais um, mais um Ih, não, mais um agora então Aê Pé de arrego, malandro Pé de arrego que o touro tá puto Daqui a gente vai pegar a reposição E agora a gente tem o machado das runas torpes Runas torpes O touro bronze impunha os machados funificados com a selvageria e orgulho Não raramente batendo um contra o outro para exibir o som devastador de sua fúria Ataco corpo a corpo mais 8 Força da arma mais 10% Possibilita ataques de magia, já tinha ataque de fogo E habilidade passiva é o machado das runas torpes Dá 15% de dano perfurante da arma Mais 10 de ataco corpo a corpo e mais 15% de dano da arma base Isso é uma habilidade passiva Que funciona constantemente Que dá ataque corpo a corpo Por que eu vou colocar corpo a corpo aqui já? Mas não sei, enfim Devastadores do chifre negro Rebanho gore escudos As melodias monocórdicas de suas rudes flautas Anunciam a chegada das feras mais selvagens Indomadas e indisciplinadas imortais E já vou pegar ela aqui inclusive agora Tem o de piqueiro também Mas o de piqueiro eu vou colocar para o outro Pronto E vamos indo para cá agora, né? Dá para vir até aqui e repor no exército Alifianar, cadê você? Vamos colocar aqui agora Graciada pelo trono de crânios Corne com sede e imensuráveis dádivas para fim de batalha Mas a dádiva de Taurox talvez seja maior dentre todos em uma esfera Reserva de poder dos ventos de magia Menos 15 para exercer seus inimigos locais Resistência magia 25% E habilidade corpo de bronze Que vai recarregar se você estiver combatendo corpo a corpo E se você usar você ganha 40% de resistência de dano E 24% de defesa corpo a corpo Vamos deixar o touro tanque, velho Ok, com esses pontos aqui que eu peguei Dá para liberar o herói, né? Mas eu ainda não tenho como recrutar eles Porque eu preciso da construção Então vai ser meio inútil Acho que eu vou juntar uma pedra de rebanho nível 3 É 750, eu estou com 637 O Alifanar não está por aqui, pelo visto, né? Quem está em guerra? Com ninguém Ué, cadê você? Ué Aparentemente vamos fazer aqui no pináculo A pedra de rebanho Emboscador Por cima, por baixo ou pelas sombras Esse aí sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos de atitude emboscada Chance de sucesso de emboscada Mais 5% Chance de se defender de emboscada Mais 10% A lua negra voltou Vamos lá Vamos pegar aqui agora A reposição 10% só é pouquíssimo Então eu vou pegar aqui agora Propensão à selvageria Força da arma mais 10% Para a infantaria E atacar por favor mais 5% Para todos os exércitos Você, Buffalo Bill Pode colocar atacar por favor Mas eu coloco de ganhamento As unidades com experiência Ficam mais sinistras Faculdade 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 Eu queria só ver se ele está na cidade ali de cima Tá ali ó Tá então se eu vim atacar a cidade aqui Esse arce está fraco O dele que está um pouco mais forte que ele tem sombre antes aqui Mas ele não vai a lugar nenhum eu acho Se eu atacar aqui agora Vamos ver se eu pego esses exércitos aqui separados Vamos ver se eu pego esses exércitos aqui separados Vamos ver o inimigo A gente vai ganhar a habilidade passiva Força vem da carne A habilidade passiva devora tripa A unidade de minotauro substitui ambi sangue Então a força vem da carne e regenera 8 de vida por segundo Então o Taurox vai ganhar a regeneração agora E os minotauros vão regenerar 4 de vida por segundo 4 de liderança vão ganhar 5 de ataque corpo a corpo 10% de investida e imune a psicologia Então vão ficar um pouquinho fortes né Aqui eu vou colocar Maréville de novo Porque essa magia aqui dá mais dano Tudo junto com todo mundo Não vou perder uma unidade aqui Então vou lutar rapidinho para esmagar uns elfos Tentar pegar uns ventos de magia aqui Não deu muito bom Vem pra cá vocês Vocês pra cá Grupo 2 Não tem muita infantaria aqui então vai ser rapidinho É só para não perder nenhuma infantaria completa mesmo Pode vir pra cá Pode vir pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui Aqui Vocês podem acertar aquele cara ali Minotauros vem pra cá O Gorgon pra cá Você pra cá Arpias vem pegar esse cara aqui Laminagores Dá a volta aqui pela direita Knights Esse tipo de minatauros vai participar Ah acho que eu consegui chegar tomando uma magia aqui agora Olha esse bolinho, gente, que formou aqui. Taca a flecha infinita aqui, gente. Vamos lá. Ai, que delícia, cara. Taurox. Vamos usar aquele que tá fugindo aqui. Vem pra cá vocês. Vem pra cá e vem pra cá. Faculdade. Se correr, apanha mais. Com certeza essa galera aqui é o regimento nomado que eu peguei agora. Faculdade. Faculdade. Para de falar de faculdade, homicero. Tô de férias. Oxi. Ok, eu vou colocar aqui a pera de rebanho. Mas o grande livro de correntes... ... permanece completo. AlanMaster77. Muito obrigado pelo Prime. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo apoio, velho. Liberamos aqui o regimento nomado dos cascos zebras do rio Lupino. Sentigura de machado de arremesso. Mãe as carruagens passam, a saia inolência segue. Ok. Se dividindo não é covarde. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestida mais 5% e liderança mais 5%. Vou colocar pro Taurax aqui agora. Capacidade de unidade mais 1 pra Gorgon. É uma pena que eu não posso recrutar Gorgon ainda. Mas enfim. Vou pegar esse aqui. Colosso. A pergunta não é quem permitira destruir o mundo. E sim, quem conseguiria impedi-lo. Bônus de vestida mais 20%. A habilidade de efeito de contato atordido. Que reduz velocidade e defesa corpo a corpo. Força da arma mais 10%. Chad Lagartixas vs Virgem Picanhas. Vou colocar a carruagem de Presagorso pro nosso... Mago. Porque a carruagem dá bastante mobilidade pra ele. Tenazes e combativos. As férias de guerra que puxa as carruagens decréptas. São mistos grotescos de grandes javalis com carneiros robustos. Beleza. Aqui eu vou colocar um negócio que a gente já atrapalha a Circle. Porque eles pegaram a cara onde cai ali. Então vai ajudar bastante. E eu podia liberar Gigante agora também. Vamos colocar aqui. Pra depois já poder pegar a construção do Saigor. E dos Minotauros também. Vou ficar quase sem dinheiro. Mas não precisa de dinheiro. Então... Tanto faz. Não é mesmo? Esses antigores eu vou colocar aqui no lugar... De um cachorro aqui ó. Eu vou aumentar o surto. Vou deixar. O que que temos aqui? Vamos ver. Renda de corrente de devastação. Custo de crescimento de horda. De construção na verdade né. Temor obtido em batalhas maiores. Preservantes do Taurox. O evento lua do eclipse iniciará no próximo turno. Não. Custo de impulso para recuperar o alcance de movimento de campanha. Menos 1. Eu acho que vou pegar o de construção de horda. Que aumenta a renda de devastação também. Aí aqui... Eu tiro esse negócio aqui. E mando conseguir de novo. Vai estar um pouquinho mais barato. Sucesso. Inclusive... Eu cheguei a atingir aqui já? Eu cheguei. Olha só. Opa. Bem vindo a minhas terras sangrentes. Meu caro... Meu caro nome impronunciável. Rui Digu Dente Sangue. Esse carinha aqui. Eu acho que vou colocar ele para se expandir pela esquerda. Aqui onde está as irmãs. Provavelmente ele não aguenta ficar aqui sozinho. Mas... Por que não? Eu vou pegar aqui agora um mago, hein? Vai ser um mago do... Das feras. Esse daqui. Aí pode pegar aqui... Na verdade... Pega daqui de cima. Dois desses. Dois desses. Dois desses. E já mandaram o nome para ele aí, né? Um gadão guerreiro. Pronto. Aí eu vou colocar... Esse é o título dele. Deixar o Scar mesmo. Scar... Gadão guerreiro. Pronto. É... Eu coloquei no mago ali, velho. É... Mas... É... Pode ser esse aqui então. Não tinha visto. Não tinha visto o matador sangrento. Scar matador sangrento. Depois eu vou pegar um herói toriceiro. Ou o wargore para ele. Provavelmente o wargore. O wargore vai ser mais útil. Esse daqui. Tem que colocar level 3 aqui logo depois. Passemos então. Pronto. Alifianar. O Cerco está fechando para o seu lado, amigão. Eu acho que você não vai para lugar nenhum, né? Confederação de Renagaron de Harganef. Saquei a seguinte região. Ponto marcador de escravos. Você quer saquear rapaz? Eu vou devastar essa merda. Saquear. Ganhei alguma bandeira no marco do causa. Ok, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Dádiva do caos. Qual delas? Ataque corpo a corpo? Coloca para a carruagem. Mas se bem que para a infantaria é melhor. Vamos devastar aqui. E atual está disponível já. Dádiva do caos. São muitas as dádivas do caos. Mas todas elas agraciam o seu alvo. Como um gol desculpado. Ou uma base no distorcido dos distribuidores. Entre qualquer claro da serventia. Violador. Você deveria não poupar vidas de ninguém. Até a usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou várias compradas. Tempo de resistência cerca do inimigo. Menos um. E aqui a gente coloca de novo o spoiler pós combate. O malekito está ficando forte velho. A gente vai pegar ele já já. Vamos para Karantikar aqui agora. Lembrando que Karantikar está com penalidades. Porque a gente conseguiu esse negócio aqui. Então a gente tem mais munição para as unidades de homensfera. A torre deles tem 30% de recarga a mais. E o dano de proleta tem 30% de dano reduzido. Das torres deles. Então Karantikar. Vambora. Olá Leafanar. Tudo bem? Veja que você tem só um sombrehuntz para me incomodar. Vamos atacar desse lado esquerdo aqui. Vamos atacar desse lado esquerdo aqui. Começar para o lado esquerdo. A gente vai mostrar a carruagem aqui do nosso maguinha. Estiloso com seus pumbas na frente. Carruagem é sempre maravilhoso para mago. Porque dá uma mobilidade do caramba. Ele sai sentando magia loucamente por ai. FACULDADE 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 Começa aqui. Vem para cá. Vocês podem cada um escolher um arqueiro aqui. Tem uma descanso apenas X. E flecha nele. Aí focou meu Gorlink aí não pode. Bonito faz de novo agora. Bô! Não é 21? 23. Tá logo que vamos para o portão que não tem ninguém lá para receber nós. Tá saindo da jaula o monstro, porra Tô aqui perto agora pra soltar magia ali, que tem uns bolinhos de jeitos formando aqui Meus irmãos agora ficaram um pouquinho preocupados na muralha ali, no portão E vocês portão, vamos precisar de uma infantaria pra ajudar Sai da frente satanás Sai agora, por enquanto você pode vir pelo portão aqui também, que é porque você tem a visão de uma coisa Senão você não vai acertar nada Vocês podem atirar ali Cuidado Tudo tudo liberado O próximoência eu vi Vem 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 Terceira Melhor A coragem nos cria Unc Jasmine Eu não posso parar! O que é isso? Arqueiros podem vir pra cá. Tem que pegar o Alifianar aqui, Tauraco, se aguenta ele tranquilamente. É porque agora eu estou jogando o Warhammer no Ultra de novo, Fortnite. A gente sem live eu deixava ele tudo no low, porque não ficava 100 FPS cravado. Mas a gente testou aqui, dá pra colocar ele no Ultra do jeito que eu jogo quando eu estou offline. E não trava muito se eu deixar a memória de vídeo sem ficar eliminado. Porque aí sobra a memória de vídeo pro BS processar. Que é isso que eu estava pegando ali. Tava pra escritar um pouquinho mais bonito. Ih, caralho. Oh, eu perdi uma dor de gorse. Guarda marinha ali, né? Ei, ei. Alifianar fugiu? Ele está lindo. Alifianar, está tudo bem aí, meu? Ah, então. Na hora que você fica dando cabalhota, você perde ele da batalha. Olha lá, eu acabei de mandar ele pra lá. Ele já está aqui, velho. O cara já pelo metade da vida. Ele acabou de chegar, velho. X1 lixo. X1. X1. Olha o tamanho do homem, velho. Vai mexer com o cara. Levanta, vamos. Levanta. 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 Até joguei o machado no chão. Pega, Taurox. Pega. Pega. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Oh, uma chifrada. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Você não jogou uma pedra ali, né, Sygor? Está brincando comigo. É uma pegadinha isso. Já desistiu da vida, já velho. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Olha o boi dos boi. Olha o boi dos boi. Estão carregando. Pega, Taurox. Está liberado a Alcatra, galera. Vambora. Uhuuu. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Pega, Taurox. Já Elvis. Acho que esse aqui é o Alifarnar de verdade. Ah, não. É a princesa. O Alifarnar faz o clone dele, né? Tá, vamos pegar aqui agora a reposição. Dá licença. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu já li. Corazzo do Assombrador. Cor apodrecido e envolto com os tentáculos sombrios da maldade. Que só os mais valentes ou burros podem usar. Fim das sombras. O reinado de Alifarnar chegou ao fim. Essa foi a última vez que o rei das sombras vi a luz. Cuso de ação de herói menos 15% na região local. Dá preciso deixar o ler, Taurox. Chances de sucesso das ações de heróis mais 10% na região local. Exterminador. Sou o senhor desse deserto onde minha palavra é... Elei. Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra. Devastou vários povoados. Tempo de resistência a cerca do inimigo. Menos 3. No mínimo 1. Aí agora a gente vai fazer aqui colocar... Vigor Demoníaco. É porque a reativação menos 25% pelos Machado de Runas Torpes... Se o Machado de Runas Torpes é uma habilidade passiva. Ou talvez não deveria ser passiva. Agora eu buguei. Eu acho que deve estar errado. Vou colocar... Acho que esse daqui. Aqui. Ensopado de Sangue. O Riacho Escarlate que flui nos cascos da Feira de Sangue indica só incalculável ser de matança. Encharcando com a vida derramada das vítimas. Vixi, mas nem dá pra ver oito picos aqui. Pera, alguém pegou a cidade aqui? Uma impressão minha. Por que não tá marcado como ruína ali? Ah, mas já vai contar. Esquece. Então agora eu vou concluir o ritual porque eu já fiz as províncias inteiras. Então... Olha lá, ó. Já pegamos uma boa parte aí de terra que ninguém ia fazer nada nela. E aqui eu vou melhorar essa parada porque eu quero recrutar um War Gore depois, né? E eu perdi um Gore, mas eu ganhei um Minotauro aqui no lugar. Então um Minotauro... E também aqui, pera aí... Um Gigante. Essa Arpia pode tirar, velho. Tira essa Arpia aqui. Assim, não é! Após o Arpia vou pegar... Arpia, caramba! Vou pegar mais um Lamina Gore. Se bem que... Vontade de pegar um ouro, mas Não quero ficar pobre Esse aqui vai deixar o recrutar Gord agora, né Ah, então esquece Não pega a lamina Gord não Agora eu quero ver onde esse cara vai Porque ele não pode colonizar ruim aqui do lado aqui Pra ficar com cidade, né Porque assim que a máquina fica sem cidade Ela tem que atacar algum povoado pra parar de tomar atrição E normalmente é o que ela faz Agora se ela tem visão da minha pedra aqui, ela vai pra cá Senão ela vai, não sei, ficar em saque Pra tentar atirar, não sei, vamos ver o que vai fazer Quando tá equilibrando esse tanto de tropa com a economia Alan, depois desse novo patch Os homensfera não pagam mais Maltenção, eles são iguais os rios da tumba O que faz sentido porque eles não lutam por salário Então o que você tem aqui É a graça, né, igual os deuses do caos Os guerreiros do caos E a renda fica sempre zero, porque você não ganha dinheiro com nada E não gasta dinheiro com nada Só os mercenários, obviamente Se eu recrutar os mercenários logos aqui Aí eu pago manutenção Mas fora isso, é tudo grátis, velho Senta e aproveita Aqui eu vou colocar Pera aqui Aumentar a carruagem Aqui aumenta só em um Deixa eu ver É, aumenta mais um então Bem que eu falei que ia melhorar aqui a nível 2, né Então pedra de rebanho nível 3 agora E vamos ganhando manutenção com isso Aqui agora eu vou poder recrutar gigante também Aqui também vai pro level 3 Aqui também vai pro level 3 E pelo que eu vi A gente não gasta nada pra melhorar pedra de rebanho também Porque como a gente pegou pela melhoria ele já Só sobe o level E agora pra onde eu vou, senhores? Irmãos do Crepúsculo? Acho que sim, né Já tô em guerra com elas mesmo Aqui pega uma carruagem dessa Pega a arpia aqui mais uma Pra perseguição Vamos pegar uns Dois arqueiros Dois cachorros E piqueira Guardação infinita já? Não, nível 3 vai ter 6, 8, 10, 12, 15 Mais os dois aqui debaixo 18 Passamos Mais uma pedra na floresta mágica? Podemos fazer Fantasmas de parruacas declaram a guerra nos elfos negros, hein Acho que eles tão mirando o caos errado Mas tudo bem Chaga do mundo Tais como lobos Em pele de cordeiros Homensferas Prentam toda a civilização Desde o início dos tempos Força da arma 10% Lutar contra canões Elfos nobres Elfos da floresta Elfos negros E humanos E aqui agora A gente vai colocar Ira primitiva Vou colocar isso aqui Pra melhorar a skill passiva Dos homensfera Você Coloca Não, peraí Coloca isso aqui De reduzir dano à distância O caos sorri para eles Concedendo uma defesa antinatural E herége Contra as confabulações Dos mortais Não, é Claro que é em Hagraef Não, eu subi duas vezes Dar esse risco O trem está passando Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui Como é que esse cara fugiu Na primeira vez Vai entender Filhos de gorros Sentigores Armas grandes Não há uma esfera mais leal A um suposto pai De todos os sentigores Do que esses Ai rapaz Olha o que o que ele está falando Mas eu não peguei a recompensa nível 3 Ah, eu posso pegar ainda Ahn A nível de herói para xamãs Toraceiros Guerra agor Vou ganhar temor E reduzir o custo de temor Para aumentar a capacidade de minotauros Minotauros de escudo Eu acho que eu nem posso aumentar A capacidade de minotauros de escudo ainda Peraí, deixa eu subir a câmera de novo aqui Eu liberei aqui Cadê, cadê, cadê Subjugos azuis Espiritualidade idealiza não ser pra nada Quando você está destinado a virar comida de vermes Então eu vou pegar esse daqui dos minotauros Mas deixa eu confirmar se eu posso aumentar a capacidade deles Não, porque eu não cheguei ainda Preciso de 21 marcas de destruição Tá Mas posso aumentar a infantaria Como resgata a novo com nova bigorna mágica Ela está disponível Ele vai ser disponível no mesmo dia que lançar a DLC Então dia 14 você vai pela Steam Na página do Total War você resgata o Thoric Põe esse daqui, embora eu nem 5 torres eu não vou conseguir liberar o que eu preciso Mas põe esse daqui Eu vou encurtar um guerra agora e daqui a pouco Depredador Não importa a velocidade contanto que a matança não pare Encheu a barra de surto psicótico Ataque corpo a corpo mais 4 e força da arma mais 5% Ok Eu posso mandar 2 exércitos para as irmãs E manda o Taurox para o Malekito Ele está de boa A gente já está com os 2 ao mesmo tempo Ok Não era para mandar o Buffalo Bill sozinho não Mano Reunião dos boi aqui Reunião dos boi Reunião dos boi Aqui agora Sou o Malu Escarlate Taurox tomou um gole profundo do rio sangrento Que ele mesmo criou para obter a vitalidade profana Então agora o nosso feitiço aqui vai me dar Menos 25% para ativação Fera de sangue e corpo de bronze E a gente ganha vigor perfeito com o Taurox Eu já fiz o ritual E aqui agora Clox para a corrupção Povo local já se prepara Pois sabe que será motivado ou impelido a agir Aqui Aqui Olha no nível 3 eu posso fazer dois desses Nossa Aí Aí vai azedar o cauda para alguém que vier aqui depois Coloca a peste então Pera aí Deixa eu ver se eu consigo construir o negócio do Taurox aqui Não dá Preciso de 4800 Então neste caso pode construir aqui a peste Não tem nenhum que dar dinheiro né Não O Tauro de Bom Z exatamente Isso aí mesmo Tá aqui tem crias do caos agora hein Vou começar vindo aqui por cima Nessa região do Taurox aqui Então vem até aqui Se eu acampar eu consigo recrutar Pega a cria do caos Vamos pegar As duas mantículas E Mais dois desse E não dá para pegar dois desse Hum Dá para aumentar a carruagem mais um Não precisa de 394 Então pode ser o lanceiro mesmo Tá de boa Tá de boa Passemos Lendário né velho Esse cara marcou o canal velho Sumiu Mas todo mundo aí das antigas lembra desse Taurox todo de bronze do canal aí Taurox Tem montaria na árvore de habilidade? Não tem não A única montaria que ele tem é o ódio Taurox 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 indo para Nagarondi Você vai vindo para cá Exército aqui está full também né Então Vamos Vir para cá Que eu preciso ganhar dinheiro para fazer Wargore para o seu exército Taurox Taurox Aqui vamos colocar para você agora Taurox Vamos falar dos minotauros aqui ó Sangotauro O chamado do minotauro da perdição é um grito que ressoa por quilômetros Invocando a intensa sede de sangue que percoe toda espécie Ataca corpo a corpo mais simples para as unidades de minotauros Taurox Taurox As irmãs aqui Eu tenho melhores coisas Minhas crushes Desculpa ai crushes mas eu estou indo ai em Com todo respeito mas eu estou indo ai fazer uma visita Faz outra peste aqui velho Malekith está cheio de gracinha pegando as agilites Sim lá Vou jogar peste em cidade deles Você está saqueando minha... ah não, você não fez isso Você está saqueando minha pedra do rebanho velho Você está maluco né Ira primitiva, a caçada dos ungulados é perpétua Assim como a fúria, ela nunca teve começo nem fim Apenas o meio Para melhorar a nossa fúria primitiva ai Que é essa habilidade aqui Agora a gente constantemente a gente ganha Atacor corpo a corpo, investido e velocidade Vamos amiguinho, vamos trabalhar junto ai né velho Vamos trabalhar junto, que o pai força 1 você força 42 você me respeita Foda É o cara mandou um free boi ali velho Foda Você vindo para cá também Qual que é o exército que está aqui cuidando dessa cidade aqui Eu vou sem medo de ser feliz mano Aqui Pera que minha renda ficou menos 118 mesmo Ah Por causa de você né desgraçado Ah Fela da puta Tá Você sai dai viu Você vai ter que apagando Ahn Vamos colocar aqui Bônus de vestida para os minotauros por favor Vai ser bem útil Passemos Passemos Ou seja Como eles já me odeiam eu pergunto que eles não querem me atacar Pois é vai saber da onde o cara está tirando dinheiro e o que isso aqui é Será que você aguentei amiguinho ok? Aqui eu não queria por enquanto, né? Sem fazer a pera de rebanho, devastar é meio inútil. Mas eu quero fazer a pera de rebanho na floresta, conforme indicaram aí, né? Bom, Malekito. O touro de bronze está em prisão de você agora, velho. Corra. Corsa. É raro ver fêmeas de homens-feras. Costumam ser criaturas reservadas que carregam a semente do Chifre Veraz e dão à luz da próxima geração. Crescimento de Ordo mais dois. Rasga homens de Korok, rebanho de Bestigores. Mais brutais que outros rebanhos de Bestigores, os rasga homens podem resistir a investidas até dos oponentes mais colossais. Beleza. Corsa, exatamente. Capotou o Corsa. Vamos bufar os Minotauros aqui. Cadê os Minotauros? Aqui. Montarias, peso pesado. Esses guerreiros colossais e brutos são a essência de uma verdadeira manada ululante. Defesa corpo a cor mais quatro. As unidades de Minotauros. E aqui a gente coloca esse... Espalhar corrupção de novo. Exato. Tá, dá pra melhorar essa aqui? Não, precisa de 6.400? É maneiro. Aqui eu posso fazer uma coisinha aqui pra ajudar, hein? Pega esse daqui. E no lugar desse aqui, eu pego os Quentigores. Agora, acho que você aguenta, seja o que tiver aqui. E as irmãs? É, não é só elas. São 3 exércitos delas. Hum... Aí é de fato muita gente pra você lidar mesmo. Fica escondido aí e reza, velho. Pelo menos até o cara chegar com você aí. Chegar esse cara junto... Aí é nóis. Amigo, você pode parar de saquear a minha região aí que eu... Assim, eu sou uma esfera, eu não ganho dinheiro. Realmente faz sentido eu ganhar dinheiro. Ver se a gente não tem renda sendo gerada. Opa! O inimigo foi a minha percebeção emboscada. Acampamento, minha filha. Tá perdido aqui na floresta, irmãs? A gente tá lotado de bichos voadores aqui agora, hein? Cadê minhas crushes? Deixa eu ver minhas crushes aqui de pertinho de novo, né, velho? Maravilhosas. Olá, tudo bem, sumidas? Quanto tempo? Vocês... Tá, a gente tem que pegar os Arqueiros principalmente, né? Vem pra cá... Vem aqui, mantícoras... Arqueiros... Vem pra cá... Vem pra cá... Aí vocês aqui... Praticamente só tem Drillard nesses Zergs deles. Um morrinho aqui atrapalhando minhas unidades. Você pode ir pra cá... Crias do caos, vem pra cá... Meu xamã... Tem rebanho da perdição, vem pra cá... E vocês, meus caras, vem pra cá. Começa, pausa, vem pra cá... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Se joga nos Arqueiros... Se joga nos Arqueiros também... Os Cachorrinhas... Também se joga aqui nesses Cavaleiros de Grandes Servos... Flecha dos Cavaleiros de Grandes Servos... Que são os mais fortes que eles têm aqui... Vocês... Vem pegar aqui os... Os bichos voadores deles, né... Vamo lá... Vem se a farra... O편 está a faca... Continua focando... Essa margem do immunossistão... Na verdade... Ai company comes out mukha Lakshaya Lakshaya Klux Lakshaya Kwannau Massa Kwannau Passa Kwannau Táxi! Táxi! Pode sair daqui que ele já persegue o suficiente. Angus! 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 Pode pegar essa Angus aqui, Arpias. As bandas antigas já estão tudo fora de conta. As bestas estão descontroladas. Não consigo brincar em você, meu Deus. A gente vai morrer com as irmãs aqui desse jeito, hein? Passei controle. Até que tá tirando boa vida as irmãs aí. Surpreso. Peraí, arrasaram as irmãs. Pega aí o fio correndo. 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 Pega aí. É o cachorro apanhou pro servo ali, né? Mas não tem como é. O servo é forte pra cá, né? Esse cavador de grande servo aí. Impressão minha ou a cria do caos dos homensferas Tá diferente agora A cria do caos dos homensferas sempre teve chifre Sempre teve cara de touro assim Tá diferente não? Todos estão com chifrinha Ah chifrinha Chifrinho, tá com cara de touro Tá diferente lá, cara de touro é bonitinha Tem três bocas Que bonitinho Sempre teve? Sério? Vamos colocar Devorar reféns Agora eles vão querer vir com o resto que tá ali Ok, óbvio Aqui eu vou dar uma regada Vamos tentar dar uma regada aqui, ver se eles vão ter alcance É, eles vão ter alcance Pelo menos eu arranquei um cara que tá em marcha ali agora Mas só tem idrid, né? Acho que a gente consegue Vamos salvar aqui E vamos lá, mais Dois versos de elfos aí pra brigar Ok Nossa, como eu odeio meu vizinho, velho Ahn Vem vocês pra cá Ó, bater em direto vocês vão ter problema, né gente? Por favor Só que como o meu regimentão armado não tem vídeo de uma guarda Eu não vou mandar vocês lá na frente, não Manticuras fica aqui Arpias Aqui na frente Vocês aqui Cachorrada Espera aqui também Zé, a ronda da batalha final fica livre depois de zerar? Fica Cachorrada Ahn Vem pra cá Que isso ali mesmo Fica Basta A ronda da batalha final fica livre depois de zerar? A ronda da batalha final fica livre depois de zerar? Falando com o que acontece Falando com o que acontece Larado da batalha final fica ao desenvolvimento O que acontece Guerreiros Elegantes Só vai, Amantícora, sem medo de ser feliz Se vocês morrem, a gente volta vocês depois Mas pode ir lá ajudar, queria educar o caos Vamo lá, todo mundo ali, aquele bolinho que a gente fez Vem pra cá também O deus arqueiro deles que fugiu ali A gente vai lá pegar Mas acho que a Amantícora vai de base ali, pelo menos uma delas É uma foi Depois que ela entra em modo frenesia, você só reza Se ela morrer, morreu Só vai lá Doen chess A Antigua Da大丈夫 Sentigora Vem pra cá pegar essas Driads Davos Vai Vem pra cá pegar infantaria aqui Carruagem também pode sair daí Não sei se se mataram aqui a gente ganha não, mas vambora. O importante é tirar as irmãs do Crepúsculo do jogo por um tempo. Tá, pode voltar aí, já persegui o suficiente deles. Vamos incomodar essa galera aqui agora. Carruagem, sai daí também. O que você vai fazer é escorrer. Se você escorrer, perseguição é 2P. Boa. O general tem que sair daí. Eu sei que isso não é para brigar com corpo a corpo, mas... Essa cidade surgiu. Vou usar a magia aqui. Pode matar esse homem em arva aí, velho Aí azedou o caldo, hein O cara atrapalhou a perseguição mesmo, velho Não, meu mago O cara atrapalhou a perseguição mesmo, velho Ae 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 Ae